O setor de serviços do país teve crescimento de mais de 4% em dezembro de 2014 e fechou o ano com uma alta de 6%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alimentação e hospedagem foram destaque da pesquisa do IBGE. Juntos, os setores registraram alta de 7,8% em dezembro do ano passado em relação ao mesmo mês de 2013. E no acumulado do ano, o aumento foi de 9,5%. Neste restaurante de Brasília, o proprietário confirma a tendência de crescimento. As pessoas realmente têm vindo, certo? A propaganda na mídia social e na imprensa tem nos ajudado bastante, tem ajudado a crescer o restaurante em ritmo constante. E como eu falei, a gente acredita que vai crescer mais ainda, né? Então a expectativa é positiva de crescimento também de público também nesses primeiros três meses de funcionamento. Outros serviços registraram crescimento. No setor de transporte aquaviário, a alta foi de quase 26% em dezembro e no acumulado do ano, 11,8%. Serviços administrativos registraram aumento de 12,5% em dezembro e 9,3% nos últimos 12 meses. A alta na prestação de serviços de transporte terrestre foi de 5,7% em dezembro e de 4,7% ao longo do ano. Em dezembro, os melhores resultados foram na Bahia, no Ceará e no Espírito Santo.